Ei, respeite a minha querida Respeite a minha crença e toda a diferença Respeite o meu espaço, o ritmo com o passo Do meu jeito de ser Ei, respeite a natureza O mar e sua grandeza E os rios pantanais Respeite os animais As regras desse jogo Aprenda a proteger Respeito é muito bom e eu gosto E aposto que você também Respeito é a base de tudo E o mundo vai agradecer E o mundo vai agradecer Ei, respeite a minha idade Respeito com a verdade Com a dor e emoção Mulheres e crianças A fé e esperança O amor e essa canção Respeito é muito bom e eu gosto E aposto que você também Respeito é muito bom e eu gosto É muito bom e eu gosto E o mundo vai agradecer E o mundo vai agradecer E o mundo vai